Nós temos duas pessoas gradas da cúpula da sociedade brasileira, a esposa, a primeira-dama, Marisa, esposa do Lula, e João Carlos Martins, o grande maestro brasileiro, lá no Ciro Libanês. Vamos para lá com o Fernando Martins. Bom dia, José Val, bom dia a todos os nossos ouvintes, internautas, bom dia a vocês. Neste feriado de aniversário da cidade de São Paulo, nós falamos direto do Ciro Libanês. As informações ainda são as mesmas de ontem. O estado de saúde de Marisa Letícia, ex-primeira-dama, mulher do ex-presidente Lula, ainda inspira cuidados e é bastante delicado. O doutor Roberto Calil, filho médico da família, disse que provavelmente uma crise hipertensiva acabou rompendo o aneurisma da ex-primeira-dama. Ela foi internada na tarde de ontem, veio de São Bernardo do Campo, de onde passou o mal, e passou por um procedimento, segundo o doutor Calil, um estancamento de sangramento e corrigido o defeito na artéria da paciente. O estado de saúde ainda inspira cuidados. A dona Marisa passou mal em casa, procurou atendimento e já foi encaminhada para cá, para o Ciro Libanês, por volta das três e meia da tarde. O ex-presidente Lula acompanhou todo o procedimento, ele estava em um evento com metalúrgicos em São Bernardo do Campo e veio correndo para cá, assim que soube da notícia. Não há informações concretas se Lula ainda está aqui no Ciro Libanês, mas passou a noite toda com a mulher. Também, além da ex-primeira-dama, está internado aqui com um quadro de embolia pulmonar, o maestro João Carlos Martins. Ele também deu entrada aqui no Hospital Sírio Libanês. Ele, inclusive, o estado dele, segundo as informações, é mais estável, é mais tranquilo do maestro João Carlos Martins. Ele teria duas apresentações para realizar hoje, uma aqui em São Paulo, por conta do aniversário da cidade, e outra no Rio de Janeiro, à noite, na abertura do jogo Brasil e Colômbia. Jogo amistoso. Essas duas apresentações foram canceladas, mas a agenda para a semana que vem, os próximos eventos para daqui uma semana, 15 dias, estão mantidos. João Carlos Martins segue estável, internado aqui no Ciro Libanês, mas o estado de Dona Marisa ainda inspira cuidados.